Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. Aqui nós estamos fazendo muitas matérias na cidade, de vários assuntos. Mas o Colégio Agrícola eu já estive esses dias, né, conversei com várias pessoas e eu retornei, porque através daquela entrevista veio perguntas. Então, o professor Rinaldo, ele estará respondendo algumas coisas depois para vocês. Mas eu estou aqui, do ladinho da professora Fabiane Lodge. Ela é professora agroindústria aqui do Colégio Agrícola. Olha só que show! Gente, nunca esqueço que o Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu faz parte da história da cidade. E é muito bonito, eu acho que todo o meio de comunicação deveriam fazer matérias a respeito do Colégio Agrícola. Vocês não sabem quantas coisas boas nós encontramos por aqui. Muitas histórias, alunos que são de longe. Vamos ver se dá tempo da gente conversar hoje com alunos que são de cidades distantes, de outros estados. Então, professor Rinaldo depois encaminha a gente, nós estaremos conversando. Mas agora eu vou para o comercial e eu volto já, porque nós vamos falar sobre as propriedades, os ingredientes de uma receitinha que nós vamos fazer. Volto já! Começou agosto e com ele nossa promoção de Natal. É o nosso esquenta natalino. São todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais estão disponíveis tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto, você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo! Nossa promoção válida de hoje, dia 1º de agosto, até o dia 31. Então, corre! Porque tem muita coisa linda nessa pré-venda. Muito material legal e muito material que já está esgotando. Então, são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim, ó. Então, para você lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site ccsdecorações.com.br e já garanta o Natal 2023 inesquecível e com descontinho ótimo. Já de volta do nosso comercial. Agora, nós vamos cumprimentar, então, é a nossa prof. Boa tarde, Tamiris. Tudo bem? Eu estou bem. E eu estou encantada com a tua cozinha. Você que, aqui, pelo jeito, você faz muitas receitinhas, mas são receitas diferenciadas. Isso. Hoje, nós vamos fazer, então, um frisante com uma planta que não é muito utilizada, que é o picão preto. Não é utilizada na nossa culinária, não é verdade, gente? Picão preto. Até eu perguntei para ela, mas é o picão que tem em terreno baldio, que, às vezes, nasce aí também na nossa porta, né? Que muita gente, às vezes, não tem capricho de manter aí o pátio bem carpidinho e nasce o picão. É esse mesmo, Tamiris. Está aqui a nossa planta, nossa punk, né? A nossa punk. É, a nossa planta que não é convencional para consumo, mas vocês vão ver que a receita fica maravilhosa. É uma receita que a minha mãe aprendeu com a minha avó e passou para mim e hoje a gente vai fazer ela também. Vamos iniciar para vocês conhecerem um frisante de picão preto. Ele tem um tempo para fermentar, né? Porque ele fica uma bebida gasificada, então ele produz gás. A gente vai precisar ali de uns sete, oito dias para ele ficar pronto. Mas nós vamos iniciar hoje e eu trouxe aqui algumas propriedades do picão que, como a gente comentou na época, as pessoas utilizam e ele é uma planta bem rica, né? Ela tem várias propriedades. Hoje a Anvisa, ela libera o consumo. Para mães, assim, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a icterícia, que é lá o amarelão nas crianças. Eles recomendam o uso, então, propriedade como antioxidante, anti-inflamatório, para prevenção. Ele é o diurético também cicatrizante, dá para fazer pomada com o picão. Tem bastante utilização na medicina e algumas eu trouxe aqui do picão para tomar conhecimento, né? Mas é bem interessante. Então, ele é bom para úlceras, icterícia, que é o amarelão que dá nos bebês quando nasce, né? Herpes. É herpes mesmo? Sim, herpes labial, exato. Hepatite, indigestão, diarreia, diabetes e cálculo biliar. E gordura no fígado, que tem bastante hoje e tem bastante gente. E gordura no fígado que a maioria quase passa por esse processo, infelizmente. Isso. E que se não tratar é perigoso, né? Então, esse frisante que você pensa em fazer do picão, leva praticamente, leva mais de uma semana. Sim, leva oito dias. No calor, ele gaseifica mais rápido, né? Em cinco dias, ele já está pronto. Mas como nós estamos no inverno, ele demora um pouquinho mais. Então, de oito dias, de sete a oito dias, ele fica pronto. E aqui, atua como? Antioxidante, né? Ele previne o envelhecimento, mas isso tem que ser tomado todos os dias, né? Não é uma coisa assim de hoje? É uma prevenção. Exato. O anti-inflamatório. Ele também é diurético, então auxilia na eliminação de líquidos. É cicatrizante, por isso a pomada que eu comentei antes. Alguns locais, eles já fabricam, através do picão, a pomada antibacteriana e antiviral e pacientes também com hipertensão. É uma prevenção. Ele atua nessas prevenções. Nossa, quem diria, né? Que o picão, um mato, tem tantas propriedades. E essa parte aqui? É, as folhas e ramos, aqui é o que mais ela contém, né? Então, aminas, que são substâncias, né? Esteróis, trepênicos e depósitos de sílica, que ele tira a umidade. Então, ele é utilizado também naqueles... Em bolsa, em sapato, aquela sílica que eles colocam junto, eles misturam o picão para a produção daquele, para não umedecer, por exemplo. Uma bolsa, um sapato. Aquelas bolinhas brancas que é colocada em... Nos saquinhos. Em saquinhos. De sapato. Para tirar a umidade do calçado. Para tirar a umidade de dentro do guarda-roupa. Calçado, bolsa. Porque ele é rico em sílica. E essa sílica é uma... ele tira a umidade do ar. Olha só que interessante, gente. Maravilhoso, né? Poderosa. Mas nós vamos apresentar para vocês os produtos, os ingredientes que vai neste frisante. É bem curioso, viu? Vamos mostrar para vocês agora. Então, já fizemos a higienização correta dele. E esse um quilo a gente vai ferver com 10 litros de água. O caldo que vai ficar é dessa cor, tá? Ele fica uma cor bem marcante. Daí nós vamos utilizar um quilo de açúcar. Então, naqueles 10 litros de água, nós vamos colocar um quilo de açúcar. Ferveu, nós vamos coar esse líquido e vamos adicionar o suco de limão. Que, no caso, vamos utilizar 300 ml... De suco de limão. De suco de limão. Pode ser qualquer limão? Pode ser. O limão cravo, o tai chi... O rosa, o tai chi... Mas fica gostoso, né? Isso que é importante. Agora, o picão, ele tem que estar em bom estado? Ele tem que estar em bom estado, sem raiz, né? Sem raiz. Agora, quando o bichinho come a folhinha, assim, fura a folhinha, não tem problema. De se o bichinho comer a folhinha, é porque... É porque não tem... Exatamente, não tem veneno. Pode utilizar. É isso mesmo, é isso mesmo. O que mais que você faz aqui na cozinha? Rapidinho, nós vamos mostrar já o encaminhamento do nosso frisante. Não vamos mostrar pronto hoje. Nós vamos ter que voltar daqui uns 8 dias pra mostrar pra vocês. É claro que eu vou degustar, né, gente? Vocês acham que eu vou perder a oportunidade? De jeito nenhum. O que mais que vocês fazem aqui na cozinha? Aqui é uma agroindústria. Então, toda a matéria-prima que os alunos, que é produzido no colégio, é transformada aqui. Então, diariamente, a gente pega o leite, né, que vem da bovino, a gente transforma em queijo. Então, a gente faz requeijão, ricota, queijo minas frescal, mussarela, iogurte. Por exemplo, nós fizemos semana passada, através de... foi abatido um suíno na indústria. A gente trouxe a carcaça aqui, fizemos salame. Então, tudo o que o colégio produz, a gente transforma aqui na agroindústria. Geleias, doces, conservas, sal temperado, tudo é feito aqui. Vocês fazem feira uma vez por semana, para vender produtos, assim ou não? Porque já perguntaram. Olha, a gente tem a nossa cooperativa aqui, então quem tiver interesse pode chegar aqui na cooperativa. Sempre os produtos, eles vão estar ali, disponíveis. Chega aqui e adquire aqui, tá? Eu já vi salame, já vi queijo, já vi doce de maçã com banana, eu acho. Gente, para pensar num negócio legal, você já fica pensando assim num pão quentinho, caseiro, um cafezinho com leite. Mamma mia! Puxa vida, é bom demais, né? E assim a gente ensina aos alunos, né, que ensina a transformar. Porque, como está mudando muito o nosso público, os alunos, eles não estão vindo tanto do interior. E vai se perdendo isso, né? Essa cultura vai se perdendo. Então, aqui a gente puxa isso para que eles resgatem também a importância, né, do pequeno agricultor, a importância de ter uma boa matéria-prima para ter um produto de qualidade também. Gente, faz tantas coisas boas por aqui que vocês não fazem ideia. Mas agora, nós vamos mostrar para vocês, é o picão que está fervendo. Isso aqui, então nós temos um quilo de ramo, né, o calo e as folhas e 10 litros de água. Então vai ferver bem, nós vamos tirar o picão daqui de dentro, esperar esfriar e adicionar o limão, tá? E nós vamos coar. O segredo desse frisante é agora. Então nós vamos colocar ele em vazar, né? Claro que cada um usa... Nós vamos colocar numa garrafa menor, mas cada um... Fala da forma que quiser? Faz da forma que quiser, mas tem que ser no plástico. Tem que ser no plástico? Numa garrafa plástica, sim, não pode ser de vidro. Tem que ser num recipiente de plástico. E a gente vai espremer assim, ó, até o líquido sair, tá? Sim. Daí agora nós vamos tampar e deixar num local que não pegue calor. Então, tipo, qualquer local que seja assim, que passa ventilação, que seja fresco, mas não pega luz solar, não pode, tá? Isso aqui vai ficar parado. O que vai acontecer? Ele vai fermentar aqui dentro por causa do açúcar, por causa do limão, vai começar a criar gás e ele vai estufar. Isso aqui vai ficar duro, ó, agora eu consigo manusear, mas ele vai ficar duro. Quando ele ficar duro, você põe na geladeira e aproveita. Porque o frisante tá pronto. Depois uns sete, oito dias. Então tá, eu vou esperar agora todo esse processo, depois eu venho aqui pra degustar. Ah, imagina se eu não venho. Agora eu vou para o comercial e nós vamos conversar com o professor Rinaldo e também com os alunos. Volto já. Começou agosto e com ele nossa promoção de Natal. É o nosso esquenta natalino. São todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais que estão disponíveis tanto no nosso site quanto aqui na loja. E pra ter acesso a esse desconto, você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo, nossa promoção válida de hoje, dia 1º de agosto, até o dia 31. Então corre, porque tem muita coisa linda nessa pré-venda, muito material legal e muito material que já tá esgotando. Então são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim, ó. Então pra você lojista, pra você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá pro nosso site ccsdecorações.com.br e já garanta o Natal 2023 inesquecível e com descontinho ótimo. Já voltando do comercial, eu falei pra vocês, né, que nós estaríamos conversando com os alunos e isso que é o legal do colégio agrícola, né, vem alunos de muito longe, vem alunos de perto, mas o interesse desses jovens estar no colégio agrícola. Então eu vim disso, eu vim da colônia, eu também trabalhei na roça e eu gosto muito, eu me identifico com tudo isso, eu acho muito bacana, sabe? Agora nós vamos conversar com Vinícius Meredic Pelissari, ele é de Realeza, ele tem 14 anos. Tudo bem contigo? Tudo certo. O que que um menino lindo, maravilhoso está fazendo aqui no colégio agrícola, trabalhando com tudo que tem pra oferecer? Você gosta? Gosto, eu vim mais por gostar mesmo. Por gostar. Mas o que que mais te chamou atenção no colégio agrícola? Vai, porque tem basicamente tudo que eu me identifico, assim. Mas você não veio disso? Da roça, tirando leite das vaquinhas, de cabra ou coisa assim? Olha, eu moro na cidade, mas sempre fui muito apegado com o sítio. Agora, aqui no colégio agrícola, que é um lugar lindo, eu estava até comentando com o professor Rinaldo, Antigamente, a gente ficava, a gente trabalhava na roça, tudo, mas era tudo muito longe do centro. Agora, o colégio agrícola fica no centro da cidade. Então, vocês têm acesso a tudo, na verdade. Mas o que que mais te atrai, assim, no colégio, que te chama atenção mesmo, e que você tem paixão por ficar aqui? Cara, é tudo a questão do ensino aqui, que é muito bom. E também eu já vim com a questão de mais confiabilidade, porque meu pai se formou aqui em 1997. Sério? Então, você vai mais ou menos seguir o caminho do seu pai. Exatamente. Então, quer dizer que quando você se casar, né, não precisa também estar casado, mas quando mais velho, porque ele tem 14 anos, ele terá uma chácara, uma fazenda. Vamos torcer que ele tenha uma bela de uma fazenda para cuidar. Deus abençoe. Amém. Mas foi um prazer te conhecer, muito bom. E aproveite bem, porque o Colégio Agrícola tem muitas coisas boas para passar para todos vocês e para nós também. Positivo. Obrigada. Nada. Agora nós vamos conversar com o João Luiz Bevilacqua, 16 anos. Só que eu não perguntei para ele de onde que ele era. Agora eu vou ficar sabendo. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo certo. Você tem 16 anos. Isso. Você veio de onde? Sou do Paraguai, Nova Esperança, mais para perto de Salto, Guaíra, para aqueles lados lá eu sou. O que é ficar longe da família? Você fica longe da família há quanto tempo? Ah, eu fico longe da minha família esses quatro dias e meio que eu estou aqui estudando. E você vai para casa. Aí sexta-feira vem a nossa avó e leva nós para casa, mas sempre dá saudade. Eu sempre tenho bastante saudade da minha família lá. Porque é muito complicado, né? Apesar de, comparado com a Realeza, né? Não é tão longe comparado a ele, mas assim, é complicado para eles virem aqui visitar, né? Pode estar pertinho, mas só que não está lá o tempo todo, né? E dá saudade. Dá saudade. Agora, o que mais te atrai nesse colégio lindo, maravilhoso e abençoado? Ah, o que mais me atrai aqui é o ensino, né? Eu sempre tive, desde 2018 eu estava planejando entrar aqui, né? Porque eu sempre quis muito mexer com essa área, na área agrícola principalmente, que é a área que a minha família trabalha, né? E daí quando eu descobri que tinha esse colégio mais perto da minha casa, né? Da minha cidade, eu decidi vir para cá. Pelo estudo e por tudo isso, de experiências com trabalhos, com, por exemplo, mexer na bovina ali com as vacas de leite, que é um negócio que eu nunca tinha feito, aprendi aqui, né? Mas aprendeu a fazer o queixo também ou não? Aprendi, aprendi sim, ali na agroindústria a gente aprendeu tudo isso. E eu gostei muito de vir para cá, eu vim mais para isso mesmo, né? Para ter essas experiências, para ter bastante conhecimento com isso. Então, quer dizer, se for para casa, tiver lá bastante leite sobrando, tiver carne de porco, coisa assim, pedacinho de gado, você é capaz de fazer um salame também ou não? Ah, sim. Fazer aquele torresmão também, dá de fazer. Mas e aqui para dormir? É tranquilo? Vocês ficam em alojamento? Vocês ficam como? A gente fica em seis dentro do quarto, no alojamento. É bem tranquilo, pesado, é bem de boa, assim, tipo, a gente, é em bagunça um pouco, né? Eu ia perguntar isso. Mas, tipo, a gente é super tranquilo um com o outro, as amizades que você faz aqui é muito forte, assim, é. É sempre. É, são amizades muito fortes que você faz aqui, que você constrói aqui. Tem horário para dormir e horário para tomar o café, para jantar, tudo? Tem regras? Tem. No nosso alojamento aqui, a gente pode ficar, a gente pode sair e andar pelo colégio até as dez horas. Aí já é hora de dormir, daí aqui o café, ele fica aberto desde as seis horas, pode vir aqui tomar desde as seis horas até as sete, dez, sete, quinze, mais ou menos, daí é de tomar café ali. Depois não come mais? Depois não come mais, depois só no recreio. Mas não tem nada escondido no quarto? Ah, a gente tem uns queijinhos que traz de casa, né? Uns pães. Uns chocolate. É, uns chocolate, essas coisinhas. Mas é isso. Muito obrigada, que Deus abençoe. E aproveite bem todos os ensinamentos que esse colégio tem, né? Os professores para oferecer para vocês. Obrigado. Até uma próxima. Até. Você é de onde? Sou de Goianésia e do Pará. Nossa, ele é do Pará, gente. O que que te chamou tanto a atenção que você veio para o Colégio Agrícola? Bom, o ensino do colégio em si, recomendações, tipo assim, o ambiente muito seguro, por conta de ser muito próximo da minha única familiar que eu tenho aqui por perto, que é minha irmã, que foi a faculdade no Paraguai. Acho que foi por isso mesmo. Está gostando? Demais. Aprendeu a tirar leite das vacas? Ainda não, porque não deixaram. Ainda não deixaram? Então não aprendeu a fazer nem o queijo? Não, o queijo já. Já? Já. Mas de acho, tem que aprender a tirar o leite primeiro. É, exatamente, mas... E o salame? Já. Você, como veio para cá esse ano, você já está gostando bastante. Você recomenda para outros alunos o Colégio Agrícola? Claro. A experiência que você adquire aqui dentro é surreal. Você faz a amizade que você quer levar para o resto da sua vida. Essas amizades é legal, né? Porque vão poder se visitar depois, tudo. Quanto tempo de estudo aqui no Colégio Agrícola? São 10 horas por dia. 10 horas por dia, quantos anos? 3 anos. 3 anos. Daí, formatura e... E casa. Qual que é o nome dos teus pais, das avós? O nome do meu pai é Francisco de Assis, minha mãe é Lucilene, a minha avó é Maria Neuza e a outra é Maria Maurina. Ai, que lindos os nomes. Você vê elas em quanto tempo? A família? Quando que você vai vê-los de novo? Só em dezembro agora. Só em dezembro? Você nas férias agora foi? Foi. Passei um mês. Passou um mês. Matou a saudade? Não deu tempo. E não dá mesmo, né? Mas é isso. Muito obrigada, tá? E continue aí no Colégio Agrícola, que é o exemplo para muitos. Sim. É o estudo verdadeiro. Aqui você aprende de verdade. É claro. E se não aprende, é obrigado a aprender. Já estou com o professor Renaldo Nishimura. Já conversei com ele rapidamente quando eu estive aqui outra vez. E, claro, nós não temos assim muito tempo, né? De conversar com os alunos todos. Porque eles têm muitas histórias também, né? Mas, rapidamente, nós conversamos com os três alunos aqui. Numa outra oportunidade, estaremos conversando com outros alunos e passando as suas experiências. Tudo bem contigo, professor? Tudo bem, Tamiris? Cadê o seu chapéu, professor? Pois é, né? Semana passada, na outra reportagem, eu estava usando, porque era no sol, né? Mas como agora a gente está na sombra... Por isso que ele tem a pele tão bonita. Ele cuida, viu? Ele cuida muito. Também com toda essa alimentação que tem aqui, é impossível não ficar com a pele linda. Eu acho que eu vou começar a estudar aqui também. Professor, brincadeiras à parte, como que é lidar com os alunos que moram perto, moram longe, e todos os seus sonhos e objetivos? A gente tem, na realidade, 300 alunos, assim, do curso de técnico em agropecuária. Boa parte deles, a grande maioria, internos. Então, e cada um, como você conversou com eles, cada um com a sua especificidade, né? Então, a gente tem uma equipe de inspetores e pedagogos aí que fazem esse acompanhamento. Para ver, é claro, a gente tem as regras de internato, mas, no fundo, cada aluno tem a sua especificidade, né? Professor, agora nós vamos partir ali, porque quando eu estive aqui, pessoas fizeram perguntas. Eles querem saber se pode vir buscar ervas que nós apresentamos naquele dia, a erva pulmonare, né? E dá para fazer empanado também, que é a erva peixinho. Agora eu lembrei, a erva peixinho. Até perguntaram para mim, eu falei assim, não, gente, eu não sou diretora, eu não trabalho no colégio de agrícola, eu só fui lá fazer matéria. Então, sempre preste bem atenção em tudo o que é falado. Querem saber também se dão curso aqui e se é fácil para entrar, para pôr os filhos estudarem aqui. Bom, vamos na primeira pergunta, né? Eu vou até deixar o WhatsApp do colégio à disposição. Por favor. Das pessoas, código 45 de Foz do Iguaçu, é 3523-1332. Ele é... Para saber de tudo. Isso, ele é o WhatsApp, a pessoa pode mandar o WhatsApp com as dúvidas, a gente pode responder também. E até se a pessoa quiser, por exemplo, encomendar, né? Porque a gente tem a pulmonária, a peixinha aqui e outras plantas, a gente tem alface, enfim, a gente tem uma horta que produz aí. Mas é interessante que a pessoa entre em contato e até faça uma encomenda. A pessoa pode encomendar, olha, eu posso encomendar, tipo, manda de manhã para pegar tarde ou manda tarde para pegar no dia seguinte de manhã, porque a gente vai colhendo na medida dos pedidos, né? A gente aceita. E também quando tem, né? Isso. E tudo tem sua época. Isso. Cada planta tem a sua época. E entendo, a gente vai colhendo na medida do que for a demanda das pessoas. Verdade. Eu já conversei com a professora, mas aqui o senhor pode dar uma reforçada a respeito dos produtos que são confeccionados aqui. São produzidos. A gente tem a horta aí que produz as folhosas, né? Alface, almeirão, rúcula, tem aí as panques, né? As plantas alimentícias não convencionais. Então, tem, atualmente, tem bastante ali a peixinho ou a pulmonária. Tem a capuchinha, tá? Então, a pessoa pode entrar em contato e fazer a encomenda. E a gente tem a nossa agroindústria, que produz queijo, produz doce de leite, salame. Então, isso a pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp também e fazer a sua encomenda. Perguntar se tem, né? E entendo fazer a sua encomenda que a gente reserva pra ela. Verdade. Outro assunto. Pessoas, os pais que querem que os filhos vêm estudarem aqui porque acharam, assim, bárbaro o colégio agrícola. Tem vaga ainda? Como que funciona? É, todo ano a gente abre seleção pra turmas novas de primeiro ano, né? Então, o curso aqui de técnica agropecuária, ele é integrado com o ensino médio. Então, é pra aquele candidato que tá ali no nono ano e quer fazer um ensino médio técnico. Ele pode entrar em contato pelo próprio WhatsApp. Que daí a equipe lá da secretaria coloca essa pessoa lá como interessado e ela começa a receber a... Ele fica na fila? Fica, recebe a divulgação, né? Porque o estado, ele vai abrir o edital pro ano seguinte e aí a gente chama os candidatos pra participar da seleção. Então, geralmente, a gente tem muito mais candidatos, né? Do que vagas. Então, a gente tem que fazer uma seleção, tá? Mas estão todos convidados a virem participar. Pelo que eu conversei com os meninos aqui, eles gostam muito daqui. Mas é algo diferente mesmo, né? É bem diferente. Aqui eles aprendem de tudo um pouco. Isso é muito bacana. Professor, pra gente encerrar aí, fique à vontade e deixe o seu recado. Então, o Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu, na General Meira 391, né? O colégio está de portas abertas. Então, aquela família que tem um aluno que quer estudar aqui, ela pode vir, trazer o filho pra conhecer o colégio, conhecer a estrutura. O colégio está de portas abertas pra receber todo mundo. Vamos repetir o telefone. 45, código 3523-1332. Então, ficou em dúvida, quer saber alguma coisa a respeito do Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu, por favor. Então, é este o telefone, tá? Não adianta vocês pedirem as coisas pra mim, eu não vou saber responder. Então, por este número, vocês ficarão sabendo como que é tudo aqui no Colégio Agrícola. E eu quero agradecer mais uma vez por ter aberto as portas do Colégio Agrícola aqui, pra gente fazer essa matéria novamente com o pessoal. Nós aqui do Colégio que agradecemos você, Tamires, né? Ajuda a divulgar a nossa escola e apareça sempre que precisar. Agora eu só apareço aqui, bom, eu vou voltar aqui muitas vezes, mas agora a minha volta pra mim experimentar o meu frisante. Vai estar à disposição, geladinho ali pra você experimentar. Ai, está me dando água na boca. Muito obrigada, que Deus abençoe. Boa tarde. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, o programa da Tamires estará novamente aqui no Colégio Agrícola, conversando com alunos, mostrando o que eles fazem de bom e de melhor, na cozinha também. Os meninos já aprenderam a fazer certas culinárias. E um dia eu não quero a professora na cozinha, se a direção permitir. Eu gostaria de fazer uma culinária com o aluno da professora. Se ele permitiu, então positivo. Preparem-se, porque eu estarei no pedaço fazendo e registrando muitas coisas aqui do Colégio Agrícola. Eu fico por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Obrigada pelo carinho.